Eu faço intro nisso aqui, faz tanto tempo que eu não gravo logo. Intro? É, sei lá cara. Mano, depende, é tipo pessoa por pessoa, mas eu acho que não. Aí faz assim ó, a gente bane 4 campeão que conteram a Akali no top. Mas então você é mono Akali? O OP DMC vai, é a primeira vez que ele vai. Eu jogo Akali desse que eu jogava Minecraft. Mano, eu juro pra você que se fosse você que era mono Akali, eu banei Akali. Caralho, já falaram mal de mim e filho da... Oi Neto. Eu tava lá minerando diamante no Minecraft e eu já jogava de Akali já. Que isso hein? O que você quebrou de bloco eu tenho de partida nesse jogo aqui. Não duvido. É isso aí, eu também duvido. Não, beleza. Contra a Leblanc é ok. Vou ser solado, depois eu explodou ela com duas ult. Que foi o que aconteceu comigo quando eu tava jogando de Leblanc contra Akali. Se ela for boa ela te mata 3 vezes antes dos 6. Chegando nem nesse ponto. Vamos torcer aqui. Não, blingou. Caralho velho, puta merda velho. Você vai puxar a piora pra cima da gente? Não mano, eu escudrei-me tudo. A Leblanc? Relaxa que eu vou jogar com o champion aqui que requer muita skill e habilidade. Olha que doença de time. Espero que todo mundo entenda aí que... Cara aí, vão quitar viado. Tô fazendo isso pelo melhor. Ah não, Ian. Você tá pulando também, cara. Eu? Mano. Rapaz, eu sou conhecido aqui pelo respeito e seriedade dentro do League of Legends. Só falta jogar a bide viado. Jogar a bide é zica, mano. Como assim? Oh, graças a Deus somos salvos. Salvo pelo gongo. O que que a vaca faz? A vaca muuuuja. Ian, desconfio ou não confio? No que? Na vaca. Passado da cidade, ó. Eu acho que não, né? É bom. Essas skin dá mais dano. Esse cara... Não, não, não. Você não vai vir aqui, né? Lógico, por que não? Vem embora. Ah, mentira. Mentira. Vou pegar umas farm aqui, Ian. Vem. Dá a dash pra frente agora. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tenho flash, não tô medo de usá-lo. Eles não têm um mano. Eles não têm um mano. Eles não têm um mano. Que delícia. Que delícia. Meu Deus, ai que delícia. Vamos lá. Nessa aqui mesmo, que essa aqui vai ser mais difícil. Mano, eu vou morrer. Não, é sério mesmo, chocolate. O que? Você podia acertar uma skill, né, viado? É. Ó, eu vou de novo, eu vou de novo. Não, meio. Calma. Amor, eu tô sem mana. Você vai morrer. Morrer como, ué? Meu Deus. Morrer como, ué? Morrer como. Ai, ó a vida. Não vou gastar, não vou gastar. Se da sua vida chegar a zero, morre, sabe? É. Vou pegar o blue aqui, enquanto ninguém vê. Ó, eu chamei pra fazer o blue, hein. Cê não vê, hein? Meia hora pingando, né? Ai, foda. Tentando dar o blue pro cara aqui, tem meia hora já, o maluco não vê, né? Esses mid da solo kills. Eu chamei, cara. Eu não veio, eu não posso fazer nada. Eu não ia ficar atacando até a morte, quase morri. Eu não sei. Eu não. Tô precisando... Antes de você ter que usar óculos, você começar a ter dor de cabeça, você usa desde sempre? Sim. Ah, bota fé. Boa resposta. Bora roubar o red? Bora roubar o red? Sim, 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 sim. O... Ah, mano, é muita mecânica. O PM, que daqui a um minuto e pouco ele vai tentar roubar o nosso... Nosso red, hein. Eu vou tá lá, relaxa. Destruir a ward deles. Sai daí, tá descendo todo mundo. Se ele quer morrer, a gente sai. Morar um play. Mata aí, mata aí. Mata aí. Opa. Cara, eu pedi tanto também, né, cara? Que os cara tem que agradar, né, velho? Caralho, eu giblamo 55 nego ali, OP. Acho que eu pedi tanto pros cara me matar que eles mataram. Nossa, véi. Não, essa... Essa foi... Excepcionalmente ruim, velho. Por essa ninguém esperava. Não, essa eu não vi vindo também, não. Tem Drago, tem Drago, tem Drago. Cadê? Cadê o time? Cadê o time? Cadê o time? Tô falecida. Tem um negócio prazinho aí. Tô descendo aí. Tô descendo aí. Bate no suporte. Bate no outro mundo. Bate fica primeiro. Mais perto. Luta ali assim pra longe. Luta aí. Tô vazio aí, mano. Vai dar uma merda isso aqui. Todo mundo fazendo. Ô, louco! Olha a vaca, mano! Como a vaca vai! Eu critiquei. Olha como a vaca vai! Essa cena a gente vai ver nunca mais. Tem um Zed vindo aqui, ó, botão. Vou dar bling aí, né? Vamo lá, mata ele. Aí, na moralzinha, ó, filho. Ó, parça. Vou deixar, mano. Pode fazer. Meu Deus, moleque, você não cansou ainda. Não deu tempo de fazer. Eu tava levando a torre, né? Olha aqui, ó, a vida dela. Enquanto vocês tão correndo atrás de kill aí, ó. Não cair, ele está agudando o bagulho. Tá! O quê? Foi bem. Só faz. Vai morrer todo mundo. Vai fora, viado. O homem ficou parado lá no Baron. Vai ficar, velho. Vai ficar, não. Sem mais. É só o E. Será que eu sou o Drago? Com certeza. Estava pra morrer, velho. Que time. O jogo que termina de fazer. Quem que faz? E esse cara me chama de amigo ainda. É o cara que alega me rilar no fim de toda a luta. Entendi. Olha lá, nem rouba mais. Quer que tenha um solo? Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vai lá fazer com ele. Vou roubar, você ganha mais aqui. Ah, não. Luta senão, cara. Ai, tem maluco. Eita pressão. Ah, não. Não, não, não. Vem agora, não! Você tem ulti? Não flasharia. Não tem flash? Se você tinha ulti... Mano. Por que você não... Ah, esqueci que tira o stun. Ô, obrigado, Lee. Ah, joão. Faleceu. Ah, meado. Depois eu sou a batata do time. Mas você é, cara. Eu achei que era eu a batata. Ó, o Nard descendo. Que nada. Eee! E a parede aí, ô... Que é, você tem que gosto. Tem gosto mesmo. Eu fui puxar a mid muito. Cara, eu vou na fight, tomo um... Um churic do Zed e tenho que base. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, velho. Esse Nip tem uma torre, só. Tem puxar a wave aqui, velho. Que jeito? Vegei o jogão. Eu só sumi, só. Só sumi. Ah, parou de funcionar. Ó, só ele dando duzentinho na linha. Tá dando pra jogar assim? Nem clico contra esse time de escape. Didi. Tomou uma jabiraca. Bom, gente. Então, isso aí foi LOLzinho pra vocês. Agradecer muito a participação do Yetis e do Chocolate. Pô, agora é a hora que vocês falarem. E a minha participação? Ah, tá. Valeu. Muito obrigado pelo convite, é nóis. Salve, salve. Obrigada, amor. Tem um canal muito bom. Tá aí na descrição. O Chocolate Faz Nada Vida é Vagabundo. É... Ele joga CRS. Acho que o YouTube são os jovens trabalhadores, né? Galera... Não, mas o Chocolate não faz nem. É, aí é complicado. Deixa eu falar. É igual, hein, mano. Não dá pra te defender. Bom, então. Não se esqueça de avaliar o vídeo e... Olha o canal da galera aí. Valeu. Tchau. Vai vir aí, não vai conseguir fazer mais... Tchau. Tchau, tchau.